Que lá no Rio era pra tá kit gás ainda Kit gás, cada um no chacê dele E morreu Ou é do lado de cá? Você já avaliou o nome de carro? Não, não me peguei nesse detalhe Não vou mentir pra você não E aí turma, o Pitty tá vindo aqui hoje Pra avaliar esse carro Avaliar no que sentido? Ele já avaliou antes, né? Mas ele avaliou com um olhar de doador Agora ele vai avaliar pra ver se o carro Compensa o restauro Sei lá, se tem alguma surpresa aí Então seja bem-vindo ao canal do Oi, Entusiasta Meu nome é Dario Pereira Um lasanheiro de primeira Aqui, cara, você vai aprender Junto comigo Que eu não sei de nada Pra você mexer num carro Só basta ter o entusiasmo E o carro, né? Então, turbolike, comenta, compartilha E bora pra mais um conteúdo gigante Play Vida elétrica É trava elétrica, vida elétrica É tudo... Ele é completo Ele é completo É um carro bem Pitty, Pitty O que você quer fazer nesse bicho aqui? Meu, eu fiquei com dó de cortar ele, Pitty Fiquei com dó de cortar esse danado aí Ele tem uma merreca de documento O cara não tinha dinheiro Tá com a junta do cabeçote queimado ali Né? Aí ele... Levantar ele É, eu pensei em levantar Tirei já Boa pai da interna Dá uma olhada no assoalho desse carro É, tá filé Tá originalzão, hein? Tá originalzão, meu Você percebeu aqui uma coisa estranha aqui? É? Fala aí Aqui, ó Outra coisa aqui que tá... Alto? Alto aqui Foi dado uma pancada nesse carro aí? Hum? Será que foi dado uma pancada? Ele tá mais alto desse lado mesmo, né? Não tá? Ele tá meio amassado aqui Que ele andava com uma caixa de som aqui atrás, né, meu? É, isso aí pode ser... Mas ele tá mais alto desse lado aí Olhando agora o que você falou O lado... Ele não tinha gás nesse carro? Tinha, tinha que te gás Ele tinha que te gás, né? Né? Ele tinha que te gás Coisa que é estranha nesse carro Esse corte aqui na... No teto Dos dois lados Que eu não sei por que que ele, né? Hum, hum É Isso é muito estranho É Por isso que, assim... Calma aí, deixa eu tirar Aquele dia nós... Mas esse corte aqui no teto, viu, Dário? Hum Ele deve ser devido Ou... A ser baixo O cara rebaixou o carro O cara colocou o kit gás É só... E dependendo do local que o cara andava É Muita cidade... Usou o carro, né? Torcendo o carro Porque o carro é pequenininho É Todo travado que ele tava aqui, assim Baixo Entendeu? Esse carro não tem estrutura pra isso Não Não é verdade? Não é verdade? Mas o assoalho dele, assim... Ele tá todo original Não é, meu... Vamos lá O que ele tá precisando é de... Fazer aquele trampo lá, né? É Fazer o... Lixar tudo, né? É Fazer um preparamento Fazer um... E fazer essa correçãozinha Ó Ele tem um alinhamento bom De porta, né? Ó Não é? Não é que eu não posso Esse para lá, mano Já foi bat... Isso já foi mexido, essa tranqueira Ou não? Não Pior que é o original, cara É o original dele? Você acredita? Ai Esse do lado direito aqui foi trocado Agora do lado esquerdo foi trocado O lado direito é o original Agora o certo Se for levantar esse carro, o certo Você tem intenção de tirar o motor? Tenho Então Pode eliminar o motor ali já Elimina o motor Pela ele E faz o repasse em furunaria E... E pau no gato, né? E levanta ele Né? Que aqui Pelo que parece É esse trabalho aqui Que nós temos que refazer Soldar aqui Né? Tirar algum martelinho de ouro que tem aqui Alguma coisa É, tirar alguma vibração Isso Isso E essas ondulações aqui O que é isso aqui? É massa É igual isso aqui Vai ter que eliminar Isso daqui, né? O certo Isso daí Era remover, né? Entendeu? Remover tudo Tacar a lixadeira Que você fala Não O que que eu... Como é que faz aí? Você é passar o roido com as toças Ah Tirar a tinta Você fala Tirar a tinta Tentar rebater alguma coisa, né? Uhum E depois de rebater O lado de cá É só a lateral Aqui, né? Tá praticamente Essa lateral aqui, né? É Que ela tá meia Portinha Dá uma Fizeram uma Gambia É, tá vendo aí? Você tá vendo, né? Eles tão do lado aqui Desse lado, hein? É por isso que eu falo pra vocês Que tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada aqui Eu tô achando que Trocaram essa lateral, hein? Uhum Isso que eu quero dar uma olhada Ó Essa lateral mesmo Tá estranha, Pitty? Porque os dois vidros Já não é mais original Então Foi desse lado aqui Ele tomou uma pancada É Pode ser Aí tem que ver O tanto de nível De pancada Que ele tomou E o que a gente teria Que voltar Pra ver se vai compensar Pra ele Trazer ele de vida Sabe? É, mas aí O que acontece? Vai compensar Por quê? Até porque Se essa lateral Estiver condenada Nós não podemos Colocar no outro Não pode colocar no outro, né? Porque a gente tá tirando Uma lateral condenada Vai colocar outra condenada É Verdura Verdade Então de doador Se tiver condenado Fudeu Não, Matheus Mas aparentemente Não é Não foi trocada Não É Aqui o que Porque você vê Aqui, ó A união Aqui, ó Essa folga É original É original ainda? É, esses pontos São todos originais O que a gente tem que fazer Desmontar mais um pouco, né? Uhum Tirar o para-choque Vai ter que tirar Tá, vou tirar o para-choque dele Tirar o para-choque Desmontar esse Por dentro Arrancar esse aqui por dentro Tá Vai ter que pelar tudo aí por dentro, né? Precisa arrancar até o tanque dele Até o tanque do carro É, vamos tirar, né? Para poder Poder ver o que que aconteceu aqui Vai ter que tampar esse buraco ali, né? Já tampa para fazer certinho, né? Porque Levanta ele Para ficar bonitinho, né? É Esse carro foi mal reformado Foi mal cuidado, né? Ele calma como um cara que não cuidava, né? É Porque o assoalho me surpreendi, sabe? Ainda mais do outro lado ali Que comecei Tinha um saco de De ração de cachorro Do lado de lá? É Eu falei Ferrou Dá uma bizonada boa lá É Mas mesmo assim Ele está original É, não é? Não tem uma Ponta de ferrugem Não tem nada A única coisa que está Começando a trincar é aqui É aí, ó É Esse meio é o mal dele É É mal de um nessa porcaria Só dá isso aí, ó E vai ficar Filé real Entendeu? Compensa, viu? É Eu falei Meu, eu não posso matar um carro Sabe Sabe quanto tem no documento esse carro? 250 reais Não Eu me assombrei na hora que eu vi Eu falei Pô Não, não adianta Ela tem que salvar ele É Eu falei Não posso matar E aí fui ver Ele é difícil de encontrar Um preto Que é ar-condicionado Direção hidráulica E teto solar Completo Completo Esse é o mesmo carro daquele lá Quase a mesma coisa Esse carro parou de ser fabricado Para chegar ao outro Que é turbo Aquele outro é 1.4 turbo Esse é 1.6 normal Normal Aquele é mais completo Aquele É Só tem É o turbo, né? Só o turbo É Aquele Aquele Mesma coisa Tudo é o mesmo carro Praticamente Aí eu já achei outros carros Um pouco mais judiado Estourado de documento 5 mil de documento Certo E o cara vende mais barato Que agora o dinheiro não dá Que compensaria Comprar para jogar No outro Por cima no outro Né? É Mas esse daqui dá para arrumar ele Esse daqui eu fiquei com dó Eu falei Ah, não É Não vai dar para poder Matar ele não É Eu falei Não vou fazer isso com esse carrinho não Não Ele está em um nível bem alto Esse carro Vem que é com essa rodinha, né? É, as rodas originais dele 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 É asilado mesmo Mas está bom Particularmente é isso aí Não tem problema Nesse carro não Acabou de desmontar ele Tá, eu vou desmontar ele Então ele rápido O resto Rancar isso aqui Rancar o Vim deixar que nem eu deixei o outro É Eu deixei só o chassi E E já vou tirar uma mecânica também As portas dele aqui você não tira Tá, isso que eu ia te perguntar A porta você pode desmontar ela Se quiser agora Tá Se você tirar ela Aqui você pode tirar Para a brisa É Cortar a borracha aí Corta a borracha Porque eu do outro Eu fui tentar tirar Na tática antiga Não, quebrou, né Quebrei o vidro Não, não esquece E esse daqui É o original Não, não esquece Pega ele É o degradê Tá com o nome Fiat Corta a borracha direitinho Depois eu lembro A borracha nova Sabe por quê? Porque se precisar É Desculpa, a gente está com fogo, hein Eu tinha essa outra Diz lá Se tiver É um presente De Natal Eita, Danilo Tem, tem ou tinha? Eu É pra ter É pra ter É pra ter É pra ter O cara Ela não jogou É original Eita, Danilo Entendeu? Um baixo É pra ter Viu, cara? Olha Entendeu? Essa pra tá fechando Mas tá com fogo Aqui tem que tirar fogo, né É, né Vai ficar tudo Sendo cheio Daqui é de andar baixo Ficar torcendo o carro É, mas aqui tá A frente desse carro é boa, né A frente dele é boa Não tem trinta, não tem nada Não tem nada A longarina é tudo zero Não tem nada Aquele lá nós olhamos É, nós olhamos O outro lá O outro lá Assiste que eu dou uma Bisoia, Danilo Isso também Isso tem uma frente boa também O cara não bateu Esse infeliz, né Ainda bem que o infeliz Só fez Cagar o carro Fazer umas cagadas Exilado E aí Aqui tá boa A longarina Tá tudo boa Aqui Tudo perfeito Maravilha Graças a Deus Tá tudo perfeitinho Aqui Só Esse exilado Era um Ele quebrou o encaixe Daí Tá vendo Do negócio de óleo Olha lá Acho que é silicone Isso daí É silicone Aí aqui nos 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 bicos Ele meteu Durepox É Ele gostava de gambiarra Gostava Gostava de gambiarra Esse daí Era danado Viu, cara Danadinho Na gambiarra Danadinho Tá bom Tá bom Tá bom Vê se traz de volta A vida esse carrinho aí É Ele ia ser um bom doador Mas É, vai ter que arrumar ele Vamos arrumar esse carrinho E depois Eu acho um outro doador pro outro Que esse daqui também é mais simples, né Esse carrinho de Rio de Janeiro Ele tem a lata boa assim Não dá pra entender Esse carrinho de São Paulo Aí foi parar lá no Rio Que lá no Rio Era pra tá Kit Gás ainda Kit Gás Cadê o nome do chassi dele E morreu Ou é do lado de cá Hum Você já olhou o nome do chassi dele, né Não, não me peguei nesse detalhe Não vou mentir pra você, não Tem que dar uma olhadinha Antes de mexer nele, né Antes de mexer, né É, nós não sabemos como é que tem esse nome do chassi É Eu vou dar uma procurada lá no outro pra mim ver E olhar isso daí Pra ver se o nome do chassi está perfeito Tá batendo, né Oh my God Qual que é o próximo passo aqui, Pit? Desmonto o carro inteiro Não tira as portas Tira os vidros Você vai tirar os vidros Tudo Desmontar a planterna, para-choque, farol Se você quiser tirar o motor Já arranca o motor fora Já arranca o motor Porque se tiver alguma varia aqui na frente Eu já Já arruma Já arruma Já deixa tudo filézinho Tá Você quer que eu já passe o produto Pra tirar essa tinta Ou passa depois aí Se você quiser passar Porque se tiver alguma amassada aqui Escondida aqui Eu já Já veja Já veja Já veja Já veja Beleza Entendeu? Então eu já vou tacando um produtinho depois E já vai preparando essa suave, tá vendo? Isso Beleza Meta a lixadeira aí Passando ferrox ali Ferrox Passa o ferrox Primeiro não tem que lixar? Não, pode Pode jogar um ferrox ali Já pode jogar um ferrox? Já o ferrox se comendo Penetrando no ferrox Beleza Quanto tempo eu deixo aí no banho? Pode jogar aí E larga ele comer aí Uma semana Uma semana? Beleza Tá bom Bacana Se você tiver ferrox Você pode passar o fremó Beleza Ele só vai fazer bem a lata E proteger a lata Beleza Então Porque esse carro não tem ferrox Eu só tenho aquela suave ali Só Ficar comprometido Mas nada que Nem remédio não vai pegar Aí É só o tratamento de De lata mesmo Entendeu? E você acaba de desmontar o vício Nós faz esse reparto de pulgaria Vê essa lateral Por que essa lateral Tá no certo? É Por que que tá nesse Né? Isso Nesse desnivo todinho Tenta alinhar essa lateral Porque ela tá muito Desalinhada Entendeu? Tá A vício tá desalinhada Faz esse sustentado Que tem aqui Ó Já faz Tem tudo certinho Pra ficar bonitinho Alinha essa tampa traseira Pra bater com as mantelas Filé mignon Deixa o bicho zero Pra pintura E Pra um lugar Tocar um preto Aí Vai contar o preto Que? Perolizado? Sei lá Vou ver qual que é o preto Do ano dele Né? Sei lá Alguma coisa Deixar o preto original Né? Esse carro é preto É base Né? E tem ele já era Tem um carro pra andar Não é pouco carro pra andar Porque Falei pro meu É vida elétrica Vida elétrica É trava elétrica A vida elétrica É tudo Ele é completo É um carro Ele é ar-condicionado Ar-condicionado Direção hidráulica Tudo Ele é o completo Do completo Vai tirar o gás Vou tirar Nossa Já joguei fora Você é louco Isso daí né O cara Era maluco 80% É mais barato Então vai O gás Darão É isso aí Beleza então Então agora Eu já sei o caminho Que nós vamos levar Com esse carro aqui Esquece Mata ele É Vai ter que salvar o ganado Vamos ter que salvar Mais um aí Mais um na fila Pra salvar Mais um Mais um Graças a Deus Tá bom Notícias boas É Chegou É bacana Então vamos Vou acelerar Esse bicho aqui E quando você voltar Ele já vai estar diferente Mas nós Tendrei que fazer Esse retoque Já vou tacar A massa Depois aqui Vou terminar De desmontar Vou tacar a massa Nele E deixar É Já deixa A massa Comendo No final De semana Que o cheiro É forte É Quando voltar Ele tá desencapado Beleza então Pit Falou Tamo combinado Brigadão Mano Falou É nóis Vocês viram aí O Pit teve que sair Correndo Pit é assim Não para Quando o cara Trabalha bem É fera Então é isso aí Vai dar o restauro Vamos começar A fazer os trabalhos Limpar essa soalha Para começar Vou limpar O carro inteiro Para depois Tacar o produto O ferrox Para já começar Os trabalhos Aqui você vai ver Eu quero fazer Muita coisa Nesse carro Então Acompanha aí Para você não perder nada Da gente fazendo Todos os Paranauê Nesse carro Beleza Então Turbolike Comenta Compartilha E bora Para mais um Conteúdo gigante Play